Faça esta incrível torta de frango e deixe de boca aberta os seus convidados e familiares do dia. Simples, fácil, descomplicada e ainda por cima feita em minutos. Garante um dia agradável e suspiros de causar inveja a qualquer cozinheiro de plantão. Fica até o final do vídeo porque hoje tem torta de frango de liquidificador. Oi gente, descansando um pouco vocês de fermento, hoje vamos fazer uma torta de frango de liquidificador bem fácil, só para a gente fazer, para a gente ficar em casa de boa e tomar aquele cafezinho da tarde. É uma torta bem fácil, bem descomplicada e bem gostosa. Esta eu tenho certeza que você vai gostar. Vem para cá que essa receita a gente faz, a gente começa a fazer a partir de agora. Cozinhe na panela de pressão um peito de frango juntamente com um cubo de caldo de galinha e água até cobrir todo o peito de frango. Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos contados a partir da pressão. Apague o fogo, deixe a pressão sair naturalmente, retire o peito de frango já cozido e com ele ainda quente, comece a desfiar com a ajuda de dois garfos. E aí Legenda Adriana Zanotto Comece untando e farinhando uma forma retangular de 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Reserva. Peinele e misture muito bem o recipiente, 400 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Misture bem. Em uma panela de fundo grosso em fogo baixo, aqueça 50 gramas de manteiga. Aqueça também 50 ml de azeite junto com a manteiga para que ela não queime. Frite 4 dentes de alho triturados juntamente com uma colher de chá de sal e uma pitada de pimenta do reino. Acrescente uma colher de sopa de corante coloral e continue mexendo. Acrescente agora uma colher de chá de açúcar. Mexa. Refogue uma cebola roxa picada até dourar. Refogue também uma cenoura cortada em pedaços pequenos até começar a secar toda a água. Refogue também uma pimenta dedo de moça picada em pedaços pequenos e sem sementes para não arder. Uma pimenta de cheiro cambuci cortada em pedaços pequenos também e sem sementes. Metade de um pimentão verde, metade de um pimentão vermelho e metade de um pimentão amarelo. Refogue tudo isso. Muito bem. Coloque agora uma lata de milho verde em conserva escorrido mexendo bem. Adicione aos poucos o peito de frango já cozido e desfiado e mexa bem somente até esquentar e ser envolvido por todos os ingredientes. Coloque agora 170 gramas, um copo de requeijão cremoso e misture bem. Apague o fogo, acerte o sal se precisar. Salpique uma porção de cheiro verde e uma colher de sopa de orégano mexendo bem até incorporar tudo completamente. Deixe esfriar. No liquidificador, bata 600 ml de leite, 4 ovos, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 50 gramas de manteiga e 50 ml de óleo. Bata até que tudo esteja muito bem misturado. Com o liquidificador ainda ligado e na velocidade 1, vá acrescentando aos poucos a mistura de farinha de trigo, batendo somente até que tudo esteja muito bem misturado por completo. Coloque metade deste líquido na forma já untada e enfarinhada, vá acrescentando e nivelando aos poucos o recheio de frango na superfície da massa cremosa. Coloque a outra metade da massa, nivele bem. Salpique 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície da massa antes de assar. Certifique-se de colocar uma outra forma retangular embaixo da forma para que quando for levada para assar, não quente. Leve para assar o forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos ou até dourar levemente. Leve para assar o forno pré-aquecido a 30 minutos ou até dourar levemente. Leve para assar o forno pré-aquecido a 30 minutos ou até dourar levemente. Leve para assar o forno pré-aquecido a 30 minutos ou até dourar levemente. Obrigado.